Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e hoje nós iremos explicar sobre a pitai da seguinte forma, tem muita gente que tem dúvida que a pitai vai crescendo e às vezes solta brotos laterais logo embaixo ali, tá? O que a gente faz? Geralmente a gente deixa os dois brotos que é em cima, tá? E a parte lá de baixo do tronco ali, os brotos a gente tira todos, tá? Para que ela possa crescer até aqui em cima aqui, ó. Chegou mais ou menos nessa altura aqui, de mais ou menos uns 10 cm, você corta a pontinha dela, o galho, tá? O ápice da planta, para que ela comece a formar copa, tá? Essa é a poda de formação de copa, tá bem? E também tem a outra que é para fazer a indução, induzir a floração, tá? Bom, mas hoje nós iremos explicar sobre isso aqui, ó. Tá vendo que todas as minhas embaixo é tudo limpo, não tem broto nenhum, tá? Aqui em cima eu fiz o enxerto, né? Que para cima é baby do cerrado e vocês podem ver que ela está crescendo. Eu vou deixar ela crescer até aqui em cima aqui, ó. A hora que ela chegar mais ou menos nessa altura aqui, eu vou cortar o topo dela, para que ela comece a formar copa. Ela vai formar um galho para um lado, o outro para o outro, né? E ali ela vai formando sua copa, tá bem? E geralmente os brotos são embaixo. Olha essa outra aqui. Ela está cheia de brotos lá embaixo, tá vendo? E isso não é interessante, porque aquele broto ali faz a planta demorar mais tempo para produzir, para crescer, tá bom? Então isso não é bacana, tá? Não faça isso. Se tiver broto, tirem todos os brotos. Olha só essa outra aqui. Atrás dessa aqui, ó. É uma polpa branca, né? Ela foi crescendo aqui, ó. E aqui eu enxertei ela. Essa aqui já é a colombiana. Olha só. Ela cresceu até ali em cima. Lá em cima eu cortei o topo dela. Tá bem? O galho. É aonde que ela vai começar a formar a copa ali, tá? E geralmente vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Vamos supor. Se vocês quiserem cortar da altura de um metro e meio, geralmente eu faço assim. Um metro e meio eu corto para que ela comece a formar a copa naquela altura. Que fica mais fácil para a gente colher os frutos, né? Outra coisa também, sobre o amarrio. O amarrio é feito com aquele fitilho, né? É bem fácil de fazer. Essa aqui é uma golden, ó. Israel. Eu fiz com esse fitilho aqui mesmo. E eu vou deixar a pitai crescer até aqui em cima. Aqui eu vou cortar também para que ela comece a formar copa. Tá? Olha só essa outra aqui, ó. Essa aqui eu já fiz diferente. Ela cresceu. Deixei ela crescer mais. Depois eu entortei ela para cá. Aí eu vim com um fitilho. Amarrei. Deixando ela nessa posição. Depois de mais ou menos aí uns dois meses. Eu tirei. Cortei aqui a ponta. E ela começou a formar a copa aqui, ó. Cresceu o cladódio para cá. Cladódio para cá. Né? Tem outro aqui. Tem esse outro. E tem esse daqui. Né? Aí você corta. Vai deixando ele na altura que você quer. Você corta e ele vai formando a copa. Igual essa outra aqui, ó. Essa aqui eu fiz desse jeito, ó. Olha como é que ela está bonita. Já está com pitaia. Olha que coisa linda. Que copa bonita, né? Então, é bem fácil de você fazer a pitaia, plantar ela, formar a copa, né? Chegou na altura ali, você corta que ela começa a sair galhos laterais, brotos laterais, tá bom? Aí ela vai começar a cair. Começou a cair, chegou na altura que você quer, você faz a poda ali, tá bom? Aí lá em cima vai sair mais brotos. Logo na copa lá em cima, tá? Geralmente aqui no meu vaso, eu coloco de uma a duas pitaia. No máximo que pode colocar no vaso é três pitaias, tá bom? Ou cada vaso aí. Três pés de pitaia para cada vaso. Dá super certo também. Mas se quiser colocar só uma por vaso, também fica show de bola, fica bacana. O mínimo para o vaso, para a pitaia, é de 60 litros. Tá bem? Ficou alguma dúvida, meus amigos? Deixa aí nos comentários que a gente responde para vocês, tá bom? No próximo vídeo a gente irá falar sobre o estaleiro, tá? Vou mostrar essa outra aqui, ó. Como é que eu fiz a marria, ó. Peguei o fitilho, vim passando nela, tá vendo? Coloquei três pés de pitaia junto. E coloquei até aqui em cima. Aqui, eu deixei ela ali, eu cortei ela a ponta dela. Senão ela ia crescer lá para frente. Olha só. Logo que eu cortei, já apareceu brotos aqui, para ela começar a formar a copa. Olha só. Está começando a crescer. E depois a gente faz a outra poda, tá? Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá aquele like. Se puder, compartilha com os amigos. Se inscrevam no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E... Tchau.